A Com, seu jornalista muito conhecido por todo o Brasil, revelou o passado da Janja e o Barba não gostou e ele terminou demitido. Já um outro jornalista muito conhecido, vou revelar o nome, William Bonner, calou a Janja e o clima esquentou ao vivo. O clima também foi nas alturas após a própria Janja virar público e dizer que o Barba foi traído e que ele vai ser afastado possivelmente pelo picolé de chuchu. Também tivemos a Globo na frente do Barba dando razão para o capitão no quesito das joias e deixando um climinha que Janja e Barba não souberam como resolver. Já a dupla sertaneja, Zezé de Camargo, Luciano e Leonardo, pararam o show, calaram o pessoalzinho da Janja e o clima esquentou. Pessoal, são tantas informações, achei que foi tão difícil a gente falar aqui na introdução. Você vai ver tudo isso e muito mais. Mas antes, eu sou o Labilon, fala aqui do Rio de Janeiro. Eu duvido você comentar os educados de onde é que vocês estão nos assistindo. Vamos dar início ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Quem continua fechado com o capitão, comenta fechado com o capitão. E qual nota você dá para esse casal maravilhoso? Comenta aí simbora. Porque o Barbudo fez uma parada de dois minutos em São Paulo após viagem ao Chile. O Barbudo parou simplesmente para dar carona para a esbanja. E o azeite, hein? E meia, uma conhecida minha aí, tirou uma foto do supermercado, R$ 64,99. Na sua região, quanto está custando o azeite? Detalhe, 250 gramas, tá? Sem dar o braço a torcer, Magda diz que prejuízo de 2,6 bilhões da Petrobras está dentro do esperado. Ou seja, ela não tem expectativa alta ou boa do próprio governo que ela faz parte. Brincadeira, né? Bloqueio atinge farmácia popular, auxílio gás e pé de meia, rapaz. Olha só. Recorde, mas recorde. O Barbudo diz que não gosta de jet ski e motossiata, que ele gosta de trabalhar. Será porque se ele for na rua ele vai ser vaiado? É, rapaz. O Barbudo esconde resultados feitos sob a gestão do capitão. É medo ou é vergonha? Comenta aqui, eu quero saber. Olha só, hein? Justiça decide manter a ação em desfavor do Alckmin por recebimento de doações ilegais em 2014. Será que estão tentando tirar o picolé de chuchu de cena só porque ele quer derrubar o barba? Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Que lindo, né? Que lindo. E a Santa Casa foi aonde nosso capitão se tratou após o Adelio. O Camarote falou, né? Emparedado. Ele se sentiu muito traído na fala de um aliado facada nas costas. A gente está acostumado, não se surpreende. Mas o Lula ficou, obviamente, muito indignado. Inclusive, teve o voto do Vital do Rego, que é muito ligado a ele também. Ele fez meio que para, ah, vou ficar aqui. Mas compôs. É importante. 5 a 3 o resultado. Exatamente. Ele liga para o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União. No mesmo dia da decisão do TCU, dessa decisão, diz que se sentiu aviltado, atacado, e que a decisão do TCU era indigna. E que ele estava ponderando em devolver o relógio naquele mesmo dia. O ministro ouve, percebe que a coisa ficou ruim, faz uma conversa com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e meio que culpa a articulação política. Diz que o Centrão pesou ali sobre os ministros do Tribunal de Contas. Ou seja, o Barbudo se sentiu traído. Será que é por conta disso daqui? Olha só. É, bom. Esqueci de dizer que a jornalista disse que o Barbie e a gente estão na crise após o suposto chifre, tá? E por esse vídeo aqui eu vou trazer. Reduziu a primeira dama desse país a uma condição que nenhuma mulher deveria ser reduzida, né? É uma coisa muito misógica. Agora, agora, agora. É, reduziu o papel de maîtresse, né? Amante. Rapaz. Calhorda mesmo, para falar a verdade, né? Olha o que ela escreve aqui. É, eu acho que tem crime aqui. Eu vou compartilhar com vocês para ouvir, mas ela fala assim, sonhei que Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos e que ele, envergonhado pelo comportamento juvenil que apresentou em Adisabela, tinha demitido o Celso Tamborim, né? E aí, confinado, janja aos aposentos do Alvorada, sua verdadeira área de excelência. Ali ela tem toda a liberdade para exercer seu talento em questões que versam sobre certas contingências do cargo, como fricção, trânsito, deslocamento e diatribes orais que nosso presidente tanto adora, né? Meu Deus. Eu acho que isso aqui é misoginia, né? Não é uma coisa meio... Uma revisão de contratos do programa Desenrola Fies assustou os estudantes que aderiram à renegociação de dívidas de financiamento estudantil. A Thaís aderiu ao Desenrola Fies e conseguiu desconto de 92%. Na época do capitão, conseguiu desconto de 92%. Entrou o parrinho, olha o que o parrinho fez. A dívida de 83 mil reais caiu para 7.500. Ela já pagou 7 das 15 parcelas de 500 reais, mas quando baixou na internet a prestação que vence em agosto, teve um susto. Eu me deparei com um boleto de 2 mil reais e meu saldo do devido é em 17 mil reais, ou seja, praticamente triplicaram a minha dívida. Você não tem quantos achados? Não tem nenhum. E aí meu medo é porque se eu não pagar, eu vou perder e vai voltar à dívida antiga. O Desenrola Fies oferece os dois maiores descontos... Coisa boa demais. É só ela fazer o quê, meu povo? Comenta aqui abaixo o que é para ela fazer. E o Barbudo tentou se comparar com o nosso Criador, mas você sabe que quem faz isso... Na comparação, Lula ora se colocava acima de Jesus Cristo, como nesse caso do corpo mais estraçalhado, ora, no auge da humildade a que chega Lula, se colocava imediatamente abaixo de Jesus, mas acima, claro, de todos os brasileiros. Foi assim, por exemplo, em setembro de 2016, após ser acusado de comandante máximo do Petrolão pelo Ministério Público Federal. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas isso, como eu disse lá no começo, foi antigamente. Agora que Lula é réu em cinco processos, acusado de ter praticado crimes 234 vezes, Lula se acha Deus. Foi assim, por exemplo, nesse mês de março de 2017, em seu depoimento ao juiz Ricardo Leite, em Brasília, sobre a acusação de ter atuado para impedir a delação premiada de Nestor Serrano. Se comparou ou não se comparou, eu gostaria, né, de perguntar a sua opinião. Estão dizendo que as Jans de Barba estão em crise após um supostifre por conta de diversas viagens que eles fizeram lá pra fora e que dizem por aí que, supostamente, ela estava tendo um comportamento não muito adequado para uma mulher casada. Veja só comigo aí, ó. Aqui é a Jans de Barba visitando os Estados Unidos. O Biden tá ali. Quem pega na mão da Janja é o Biden. Nada a ver, Leal Milão? O Biden é um senhor de idade. Ela estava sendo gentil com ele, não é verdade? E agora aqui com o ex-presidente de Portugal, que na época era presidente, tá? Mas caiu, tá? Olha só o que eles fizeram aí. Ou seja, ela pergunta pra ele, tô bonita, e ele, ó, o que vocês acham dessa atitude? Normal pra uma mulher casada? Normal, tá só ajudando o cara, ó. E aqui, Jans de Barba indo, indo, né, para um evento, o Barba dá a mão pra ela e ela puxa o braço. Puxou? Puxou? É, puxou, rapaz. Só coisa boa, não é verdade? É só coisa boa, tá? E esse vídeo aqui é muito bom, tá? Do Zezé de Camargo e do Luciano, junto com o Leonardo. Eu já botei o do Zezé, vou botar o do Leonardo agora. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Pois é, homenagens ao Capitão e Vargas ao Barba, inclusive a própria Globo disse que o nosso Capitão tem razão, olha aí. E nessa entrevista, Otávio, passando para você, ele faz uma menção clara, específica, ao presidente Lula também. Olha, a entrevista do Celso Amorim absolve Bolsonaro, porque, veja bem, o que o Maduro falou é que as eleições no Brasil não são confiáveis como a eleição na Venezuela, porque aqui a nossa urna não é auditada. Aí o que o Amorim diz destas declarações, que são as mesmas que Bolsonaro fez, inclusive naquela reunião com embaixadores. A essência é o mesmo. A urna eletrônica não é auditada, ela pode fraudar o resultado de uma eleição. Aí o Amorim diz que elas não foram ofensivas. Então, portanto, o Bolsonaro, se a gente fizer a correlação, também não ofendeu a democracia brasileira. Valeu, muito obrigado por ter falado isso aí em rede nacional. Tem que botar essa parte aqui, que é muito boa, olha isso aqui. Muito bom esse vídeo aqui, ó. O Brasil pode deixar de ser um país medíocre a curto prazo. Gente, não tem como. Não tem, assim, essa questão não tem nem que ser levantada. Porque brasileiro médio acompanha, choqueia, assiste Rede Globo, não sabe a diferença de mais e mais, não lê, não sabe tabuada. Escreve com certeza junto e com N. Então, assim, como que resolve? Não resolve. Mas, de verdade, eu não acho que isso é exatamente um problema. Na verdade, é uma motivação. Porque quando a gente olha a média das pessoas e vê o quão ruim é, nossa, é excelente pra nossa autoestima. A gente olha e fala, cara, eu sou foda, eu sou muito acima da média. Eu concordo desse jeito 22 aí. E não porque eu tenho habilidades extraordinárias. Não, pelo simples fato de, sabe, fazer o básico. Se você souber tabuada, não votar no Lula, falar, escrever corretamente, já tá, ó... Pior que é verdade. O que ela tá dizendo é verdade. Ele não sabia, o Lula não sabia, cara. O Lula não... Gente, o Lula não sabia. Ele não sabia do sítio em Atibaia. Ele não sabia do triplex do Guarujá. Ele não sabia do Petrolão. Ele não sabia do Messalão. Ele não sabia quem era Rosemary Noronha. Não pesquise quem é Rosemary Noronha. Não coloque no Google Rosemary, M-A-R-Y, Noronha. Ele também não sabia que o PT ia soltar uma nota em favor do Maduro. Ele não sabia. A defesa que o PT fez da eleição, e eu tô usando aspas aqui de maneira irônica, porque não disputou e não consegue comprovar nem quantos votos ele teve, nem quantos votos seu adversário teve, segundo o aliado de Lula, sem comunicar ao presidente da República, ainda assim o PT se apressou e tarde da noite soltou uma nota endossando e parabenizando o Maduro por uma disputa que até o momento não dá nem pra dizer que ele topou travar. Tá tudo explicado agora? Ele não sabia, pô. Sensacional, né? Sensacional. Aqui no Ceará, qual o intuito e o projeto de lançar candidatos a prefeito do PT aqui no Ceará? Eu não quero candidatos só do PT, eu quero candidatos de todo o arco de alianças. Mas qual o projeto? O projeto é continuar o trabalho, que tem trazido resultados importantes ao longo dos últimos anos pra todos os municípios. Em relação ao governo, é o mano que gastou quase 10 milhões de reais nos primeiros sete meses de governo com passagens aéreas. Esse projeto já quer trazer pro Cariri e pra Juazeiro. PT é o câncer do Brasil! Na frente do líder lá, rapaz, falando isso. Muito top, hein? ...se pôde um evento realizado na última sexta-feira em Fortaleza, no Ceará, para anunciar uma expansão no programa Pé de Meia, que é aquele programa que paga para alunos não abandonarem o ensino médio. A presença de Lula em Fortaleza tinha, na verdade, um outro objetivo. Promover o candidato petista, Evandro Leitão, à prefeitura da cidade, assim como Lula tem feito em várias outras cidades ao longo dos últimos meses em sua turnê pelo Brasil para promover candidatos aliados. Bancado com dinheiro público, é claro. Só que apenas três dias depois do anúncio de expansão do programa Pé de Meia, o governo Lula congelou 500 milhões de reais em verbas do mesmo programa Pé de Meia. O congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento para cumprir as regras fiscais do ano foi anunciado ainda na semana passada. Desse valor, 1,3 bilhão era no Ministério da Educação. Mas foi só agora que foi divulgada a forma como isso seria dividida dentro do Ministério. Esses 500 milhões de reais congelados correspondem a 76% do orçamento que o programa Pé de Meia tinha para esse ano. A pergunta que fica é, Lula vai se retratar com o público, principalmente o de Fortaleza, após ter promovido seus candidatos e a si próprio anunciando investimentos que não serão entregues? E para piorar ainda mais a situação, enquanto bilhões de reais estão sendo bloqueados ou contingenciados de áreas importantes como a saúde e a educação, os velhos gastos exorbitantes e desnecessários continuam acontecendo desenfreadamente. Será que esse valor exorbitante, com a Janja ainda, de primeira classe, de primeira classe para os Jogos Olímpicos, constam nesse algo exorbitante? Do ponto de vista, sim, o seu. O governo federal gastou mais de 83 mil reais em passagens aéreas para a Janja ir a Paris para acompanhar a abertura e alguns jogos das Olimpíadas. O convite para a participação era destinado ao presidente, Lula, que disse não poder ir por conta de outros compromissos. Naturalmente, seu substituto seria o vice, Geraldo Alckmin. Mas isso não se aplica para o governo Lula. Primeiro porque Geraldo Alckmin, como você viu na semana passada, estava ocupado demais sentado ao lado de lideranças de quatro grupos terroristas na posse do novo presidente do Irã. E segundo porque no governo Lula, a primeira dama, Janja, tem uma autoridade maior do que o próprio presidente. E a parte mais irônica dessa história ainda é o seguinte. Janja representa o governo federal brasileiro em uma viagem internacional, obviamente com todas as suas despesas pagas com o dinheiro do povo brasileiro. No entanto, quando foram solicitados alguns dados relacionados aos seus gastos com esse dinheiro, no ano passado, através da Lei de Acesso à Informação, o governo negou se aconselhando. Pois é, não quer lhe dar os dados, não, que isso, paiinho. Ô, paiinho. Olha aí, pessoal, Rebeca leva o ovo na final de solo da ginástica artística e se torna a maior medalhista do Brasil. Parabéns, Rebeca, você orgulha todo o povo brasileiro, mas o governo vai te tomar dinheiro e eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Medalhistas olímpicos brasileiros terão tributação sobre suas premiações. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa tributação. Lembrando que a tributação não é nas medalhas, não. É a tributação da premiação que ganha com a medalha. Olha isso aqui. Vou mostrar. A Rebeca que ganhou um ouro agora. Olha isso aqui, ó. Ela ia ganhar 350 mil. Sabe quanto o governo Malvadrão vai tomar dela? 97 mil. Olha só. 210 mil. O governo vai tomar 58 mil reais. Muito dinheiro, fala. Bom, Seria 140 mil. O governo vai tomar quase 40 mil. Então, falo para vocês, isso mudou, tá? Após o próprio Cleitinho fazer esses vídeos aí, né? Mostrando os valores exorbitantes, rodou tudo, né? Todo mundo ficou sabendo e aí o barburo decidiu isentar esses impostos, tá? Fazemos aqui em primeira mão. Mas é claro que só depois que o povo fez aquela forcinha. Da mesma forma que ele dá, o Valente toma. Mas eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui para realmente valorizar os atletas olímpicos. Olha isso aqui, ó. O projeto do senador Cleitinho coíbe cobrança de impostos sobre a primeira ação olímpica. Quer dizer, vai receber o valor total. Isso sim é valorizar. Vamos para a... Pois é. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado. Você que chegou até aqui, comenta e eu assisti o vídeo todo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.